Tudo bom, querida? O vídeo de hoje de recebidos do mês Muita coisa legal, gente Muita coisa mesmo Então... Se você está ansiosa para saber o que eu recebi Não existe E perdoem o barulho do ar-condicionado Melhor bala da vida O da Fibras é a melhor bala da vida Primeiro recebidos da Vult, gente Vult deu esse super kit Pincel, foram vários Os pincéis da Vult são ótimos De blush, ó Essas duas palhetas que eu estou apaixonada Eu não sei o nome delas Uma é a Mystery e a outra é a Lavaline Nude Elas são excelentes A pigmentação é muito boa Mandaram também duas necessairezinhas, tá? Com os produtos Só que uma já estou usando, então E é igual a essa Então... Blush Mandaram três blushes Tá? Vou falar o nome O cor 12, cor 11, cor 10 Esmalte mandaram o lixia, panqueca doce, partiu balada, canto da sereia, cassino e o madrugada Faltou o divão Que você usou, amor Tá onde, querida? Alguém malucou o meu esmalte Por isso não vai estar no vídeo Tudo bom, querida? Cadê o meu esmalte? E o divão do que a pessoa já anunciou que malucou aqui, gente Se esconde aqui, querida Base líquida e efeito mate da Vult Eu recebi a Beige 2 Rosa 2 e Rosa 1 A minha cor é Beige Então essa rosa que eu tenho que arrumar pra dar pra alguém Mas todo mundo que eu conheço tem pele amarela Beige, não rosa Então, queridinhas da Vult Da vida, né? Outra coisa que veio foi o pincel Que eu tenho mil desse já Que eu amo Delineador líquido E lápis de sobrancelha Então esse triozinho Aqui do lápis Lápis de sobrancelha Aqui, ó Prova do crime Tem o esmalte aqui, ó Metade usada Pigmentos Pigmentos não, de glitter Cor 5, 3 e 4 3, 4, 5 Não Tudo 1, 2 e 6 De batom líquido, gente Tem esse mais o Beige Que eu tô amando Que eu tô usando muito Ele é muito estilo Kylie Jenner Mas vieram esse daqui também Em breve eu vou liberar resenha pra vocês Eu vi falando muito Aí chega na hora de editar Me ferro Porque tem um monte de coisa pra editar Que eu falo tudo errado Batom embala São essas três cores São embala que vieram Essas quatro sombras Que eu vou mostrar aqui 4, 6 e 5 1 e 2 E 2 Gente, recebi o lançamento Da Litzker O milkshake Tá? Cara, a Carol arrasou A Litzker arrasou O milkshake Tá? Essa máscara aqui Que você mistura De acordo com o que você quiser Você pode misturar com o chocolate Óleo de coco Ou morão Dependendo do que você quiser Você faz hidratação Você faz nutrição Ou você faz restauração Então você mistura isso aqui Fica com cheiro irresistível E super hidratação O cabelo Dá um brilho imenso Samix Acessório Samix Recebi algumas coisas Esse brinco Essa pulseirinha Esse óculos Parece até um que eu tenho Da Armani Recebi essa coleirinha Tá super em alta Ó, essa coleira Eu tenho uma já Só que é mais fininha Essa é mais grossinha Ela é linda E esse brinco aqui De pedrinha Olha que lindo Obrigada Samix Eu amei Ela mandou tudo em saquinho Bonitinho Mandou ó Na sacolinha Mandou cartinha Eu amei Obrigada, linda Beijo Que eu recebi Da TFS Ok Meio assim Chocada Paralisada Porque Maquiagem a gente ama E veio super com uma cartinha Muito fofa Da Prestige Comunicação Membro da coleção 2016 De maquiagem da Jolie Jolie Com ar parisiense Ah, amo Paris Gente, já gostei Com isso A marca nasceu de uma história Vivida na cidade da luz Elegância e amor Jolie Jolie Tem a proposta E tem a proposta De inspirar mulheres Ousadas e divertidas Assim como você Hum Obrigada, a gente amei Veio um pincelzinho De pó De blush, né Quer dizer A palagem aqui Essa caixinha Jolie Jolie Tá ao contrário Gente, olha só Olha isso Toda linda Esse estojinho aqui Olha que lindo Olha isso aqui Isso aqui Não vai sair mais Da minha bolsa Nunca, gente Eu vou viajar A todos os lugares Do mundo Do universo Com ela Espelhinho Olha só, gente A cama Olha Essas sombras Olha isso Olha isso Acho que ela é A gold número 3 Essa que eu recebi Da Lola Gente Olha isso Miss Lola Essa é a embalagem linda Pro evento deles Que eu acabei de chegar A deles, gente O evento Só o shampoo e o condicionador Veio personalizado Do meu blog Olha isso, gente Big sacola Olha Esse pote da Lola Ah, é uma figura, né, gente A marca é uma figura Tipo, eles são ícones assim São maravilhosos Sempre com coisas divertidas E propostas engraçadas E eu adoro O Brizotel Ele deu a caipirinha drink De maracujá Tá Que é uma caipirinha Do Brizotel Outra coisa que veio Nessa sacolona Foi o morte súbita Shampoo sólido E a máscara super hidratante Eu não quero mostrar um a um Porque vai demorar muito Mas olha só E o cheiro disso aqui, gente É um shampoo sólido mesmo Super hidratante O shampoo e o condicionador E a máscara Eu tenho um kit inteiro Morte súbita Eu fiquei muito feliz Pela edição Carja preta, gente E a máscara e o spray Olha Eu adoro as coisas da louca Pinga no creme Pinga na mão De açaí Pra caixi Eu tenho um desse Já tenho dois pindas Na verdade Adoro Esse potão Veio um kit Que eles prepararam Somente pra gente Pra virada de ano Olha que massa Veio o sabonete Agora vai Pra dar sorte Sabonete vegetal O sabonete Traga a pessoa amada Em alguns banhos Sabonete Pode quebrar o cofinho Porque eu cheguei Sabonete da Bufufa Também veio isso aqui Eu amei, gente Chouruca Banho de sal grosso E arruda Banho de sal grosso E arruda Eu vou tomar banho Hoje já com isso, gente Olha isso Chouruca Veio banho Abre alas E zen estresse Isso aqui é pro Ai, que massa Um pro corpo Outro pro ambiente Isso aqui é Óleo corporal Ajuda extra Isso aqui é pro Preferado de ano, gente Olha que máximo Óleo corporal Ajuda extra Protege de tudo E faz um pouco E banho de desapego Eu recebi Da Maxton Beleza de criar vida Tinta E, gente Louro Pratinado Louro Pratinado Ó Nuance matizadora E Outra Nuance matizadora Tinta Um monte de coisa, ó Eu ganhei, gente Do evento Da Vichy Água termal Da Vichy Eu, Capital Soleil Toca seco Com cor Gente, com cor Eles lançaram com cor Agora é água termal Da X E por último Mas não menos importante Ganhei Duas bolsinhas Da Webfest Valda Na mais termina Publicidade Que é o Lobo Amado Dois Muita, muita Valda Canetinha da Valda Ó Mais balinha Valda Valda Minha mãe tem uma bolsa Pra ela Ela adora a Amada E ela disse que a Amada Mandou uma bolsa pra ela Ai, gente Valda é tudo Valda é vida Valda é a infância Valda é a avó É tudo, gente Todo mundo gosta de Valda Amei Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Comentar o que você achou Beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau